Se o seu aparelho Samsung está bloqueado na conta Google e ele não aceita mais o código Teste Samsung e o programa Package Zable Pro da Não Suportado, nesse vídeo você vai conseguir resolver para as versões de Android 10, 11 e 12. Opa! Cristiano Alves aqui e após as últimas atualizações de segurança da Samsung, os aparelhos não estão mais fazendo com uniclick nem ativando o modo teste, que seja com um código asterisco quadrado zero asterisco quadrado ou mesmo outro código. E também o programa Package Zable Pro não está funcionando. Por isso eu fiz esse passo a passo para você, onde você vai fazer sem computador, o desbloqueio da conta Google com certeza do seu dispositivo Samsung. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer para você se inscrever aqui no canal, que toda semana eu trago um conteúdo prático e conteúdo que te ajuda para manutenção de smartphone. e deixa também um like, porque assim eu sei que esse conteúdo te ajudou. Agora vem comigo, vamos para o conteúdo. E para fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão com a internet, pode ser o Wi-Fi ou pode ser a rede de dados do seu chip. Vai precisar de uma conta Google, que você tem acesso, e uma conta Samsung para você entrar e fazer as configurações necessárias aí. Então, vamos lá, vou começar fazendo as configurações iniciais. O aparelho está bloqueado, vamos colocar nosso Wi-Fi. Beleza, está conectado, nós já podemos voltar. Vou ativar agora TalkBack, vou pressionar volume para cima e volume para baixo simultaneamente. Mantém a pressionada ainda, os dois, as duas teclas, volume para cima e volume para baixo, até ativar TalkBack. TalkBack foi ativado, ela é ao contrário. Agora pode desativar TalkBack. TalkBack desativado, nós vamos aqui no menu superior do canto direito, no avatarzinho. Vamos em configurações, nós vamos em sobre, termos de serviço do YouTube. Vamos aceitar e continuar? Não. Aqui no seu navegador, você vai digitar viver espaço de assistência. Viver de assistência. É o nosso site, clica nele, para você baixar os programas necessários para fazer esse desbloqueio. Aqui, do lado da lupa, no canto superior direito, tem esses três risquinhos. Você vai clicar neles e vai até Conta Google. Conta Google. Aqui, nós já vamos começar a baixar os arquivos que nós precisamos. O primeiro deles é o Bar Settings. Esse aqui. Fazer download mesmo assim. Vou descer mais um pouquinho. Package Zable Pro. Esse aqui está de verde. Fazer download mesmo assim. Esse script XML, nós vamos clicar nele. Deixa abrir o script. Vou tirar aqui, está atrapalhando. Uma vez que eu estou no script, eu clico aqui com o botão direito e clico nessa setinha para baixar. Pronto. Foi feito. Vamos voltar. Vou descer mais um pouquinho. E vou até FRP completo. Fazer download mesmo assim. Os downloads estão sendo feitos. Eu clico aqui nos três pontinhos ou uma setinha, se tiver aqui. E vou em Downloads. Acompanhar o progresso dos downloads que eu quero fazer. FRP completo ainda está baixando. Não tem problema algum. Pode continuar baixando. Agora nós vamos tentar instalar bar settings aí. Então, vou clicar nele. Configurações. Ele deu um erro. Duas vezes. Ele deu erro de app. Terceira vez. Configurações. Ele piscou. Observe que dessa terceira vez ele já piscou. Foi diferente das outras duas. Novamente. Piscou pela segunda vez. Novamente. Piscou pela terceira vez. Pronto. Agora nós vamos voltar aqui. Vamos subir um pouquinho. Porque nós vamos achar uma pasta. Para nós acessarmos aqui. Os arquivos que nós queremos. Então, nós vamos clicar nessa pastinha amarelinha. Que na verdade é só um atalho para o file shortcode. File shortcode aí. Então, está aí o file shortcode. Você manda instalar. Ele não vai pedir sua conta Samsung. Já instalou e abriu para mim. Eu vou em downloads. E aqui meus quatro arquivos baixados. Na verdade, três arquivos e um script. O primeiro que eu vou instalar é o bar settings. Vou clicar nele. Continuar. Instalar. Abrir. Aqui eu vou clicar em acessibilidade. Aplicativos instalados aqui. Vou clicar também. Notification bar. Aqui. E vou deixar ele ativado. Permitir. Uma vez que ele está ativado. Essa é a função dele. Abrir ou baixar aqui o menu superior. Vou voltar. Voltar. Voltar mais uma vez. Voltar mais uma vez. Até os meus downloads lá. Muito bem. Agora, nós vamos instalar FRP completo. Clico nele. Continuar. Instalar. Abrir. Continuar. Ok. É normal. Este app não foi criado para esta versão. E diz que foi criado para a versão mais antiga. Não tem problema. É isso mesmo. Clico em ok. Vou voltar. E agora, vou instalar Package Disable Pro. Continua. Instalar. Não vou clicar em abrir. Eu vou clicar em concluído. Muito importante isso aqui agora. Todos eles nós abrimos. Exceto Package Disable Pro. Você clica em concluído. E agora, nós vamos lá nas configurações. Vou descer a aba superior. Vou clicar em configurações. Nós vamos descer. Nós vamos descer até privacidade. Privacidade. Gerencia permissões. Arquivos e mídias. E aqui, lá no canto superior direito, nesses três pontinhos, vou clicar e vou mostrar sistema. Vou descer, descer. Na verdade, vou rolar até embaixo, porque o Package Disable Pro é um dos últimos. Package Disable Pro. E vou permitir gerenciamento de todos os arquivos. Ok? Permitir. Vou voltar. Vou voltar até na instalação dos aplicativos novamente. Aqui na instalação, agora, eu vou desativar a internet. Se você estiver usando o chip, ejeta o seu chip aí. Vou clicar em Package Disable Pro. Continuar. Atualizar. Agora sim, eu vou abrir. Abriu. Agora, eu vou ativar a internet novamente. Aguardo um pouquinho. Até o ícone do Wi-Fi estabilizar ali. Pronto. Marco I Agree. Enable Admin. Package Disable Pro. Ativar. Aguarda. Pode acontecer de uns errinhos, ele demorar um pouquinho, mas esse aí foi rápido. Ativação da licença do Kinox. Continua. Ele fica nessa tela alguns minutinhos. É normal. Aguarde e pressiona para continuar. Aguarda e pressiona. Geralmente, ele sai de forma automática, mas, caso você queira, também pode esperar. Aguarda. Pronto. Validação de licença do Kinox concluída com sucesso. Aguarda um pouquinho. Pronto. Novamente, no canto superior direito, aqui nos três pontinhos, vou clicar. Vou import from XML. Vou selecionar. Vamos buscar aquele script que nós baixamos lá em Download. Script Package Disable Pro. Está aqui ele. Ficou marcadinho. Seleciona. E clica em importar. Ok. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário que eu respondo todos os comentários. Está bom? Tem alguma dúvida? Deu algum problema? Pode falar comigo aqui embaixo que eu te respondo. Feito isso aí, nós agora vamos lá nas configurações. Vamos em Contas e Backup. E vamos adicionar uma conta. Por isso que, no começo, eu te pedi para que tivesse uma conta Google que você tenha acesso a ela, usuário e senha. Então, Google, esse Google aí. Vou colocar a que eu tenho acesso. Colocou usuário e senha, próximo. O meu está ativo em duas etapas. Então, você pode ser que o seu não esteja. Não tem problema algum. Isso é só uma segurança. Pronto. Já permiti. Ok. Piscou. Maravilha. Vamos voltar aqui um pouquinho. Voltar. 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 Ainda, aqui nas configurações, nós vamos em Aplicativos. Aqui, na lupinha, você busca Galaxy. Porque nós queremos Galaxy Store. Clica em Abrir. Pode continuar. Aqui, nós vamos, na lupinha, e vamos digitar Active Manage. Pode atualizar a Galaxy Store, não tem problema algum. Na verdade, ele te obriga a atualizar. Então, você tem que atualizar mesmo. Fala para mim o que você está achando do procedimento. Fácil, difícil. Deixe aqui embaixo o seu comentário. É muito importante para ajudar também outras pessoas que vão acessar esse vídeo. E deixe aqui o modelo que você conseguiu fazer e a versão do Android. Isso é muito importante para mim continuar desenvolvendo outras soluções, trazendo novas soluções e também ajudar as pessoas que chegam no canal. Vamos lá. Galaxy. Ele fechou porque estava fazendo a atualização. Galaxy Store. Abrir. Ok. Beleza. Aceita. Fecha aqui embaixo. Lupinha. Vamos escrever Active Manage. O primeiro que aparece. Active Manage. Vamos baixar. Agora ele vai pedir a nossa conta Samsung. Nossa Samsung é a ponte. Vou colocar aqui. Por isso que eu te pedi. Conta Google e conta Samsung. Colocou. Usual e senha. Concorda. 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 Está baixando aí Active Manage. Vamos aguardar. Já baixou. Instalando agora. Vamos abrir. Ok. Vamos aqui na lupinha do Active Manage. E aqui você vai digitar Setup. Setup. A forma de escrever. E aí você vai descer. Configuração de Android. Com Google Android Setup Wizard. Essa é a opção que você precisa. A terceira. De cima para baixo. Aqui no Exported. Você clica em Cancelar. E abriu essas outras opções. Você vai na penúltima opção. Agora. De baixo para cima. Essa aqui. De Preferences. Setup Wizard. Ativo. Então. Essa é a opção que você deve marcar. Selecionar. Clicar nela. Preparando para configurar. Vamos aguardar um pouquinho. Aguarda. Ó. Aqui eu seleciono. Esse aqui. Do bonequinho do Android. Pode marcar sempre. Não tem problema. Eu marco sempre mesmo. Lembrar-me mais tarde. Olha aí. Aparelho desbloqueado com sucesso. Mas não se esqueça. Pera lá. Tem uma coisa muito importante agora. Gerenciamento Geral. Você tem que fazer o que? Não esqueça. O reset de fábrica. Dos padrões. Restaurar para os padrões de fábrica. Então. Dentro das configurações gerais aqui. Você deve. Ó. Você deve. Restaurar seu dispositivo para os padrões de fábrica. É isso que você deve fazer. Aqui. Você deve restaurar padrão de fábrica. E aí. Redefinir. Quando você for redefinir. Ele vai pedir a sua senha da sua Samsung account. Mas isso. Você já tem aí. Mas espera aí. Agora eu me lembrei. Que tem uma coisa muito importante. Que eu não te falei. Sobre esse novo patch de segurança. Os aparelhos Samsung. Bloqueados com conta Google. Mas antes disso. Eu quero te dizer para você. Que toda semana eu estou aqui. Trazendo conteúdo prático. Para você que quer viver de assistência. Ou mesmo você que está com um problema pontual. Somente um bloqueio na sua conta Google. Por isso. Se inscreva aqui no canal. Para me incentivar. É claro. Para me continuar com o meu trabalho. E deixa também o like. Porque quando você deixa o like. Eu sei que esse conteúdo. Te ajudou de alguma forma. E sobre os novos pads. Ou a nova segurança dos aparelhos. Samsung bloqueado com conta Google. Esse procedimento. Ele serve para você. Para vários modelos aí. Mas eu vou deixar aqui. Um outro conteúdo. Caso esse não tenha dado certo. Ou mesmo você que quer estudar um pouquinho mais. Que eu falo. De um método diferente. De retirada de conta Google. De aparelhos Samsung. Então. Clica aqui. Eu te encontro lá. E. Aquele abraço.